Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos a Respeito do cartão de crédito trigg que como vocês podem acompanhar por esses prints que eu Estou deixando do fundo esse vídeo aqui é mais uma continuidade do último vídeo que eu coloquei Aqui no canal a respeito dos aumentos de limite que vem ocorrendo se você não viu corre lá e dá uma Olhada no último vídeo que eu falo a respeito do cartão de crédito trigg está liberando muitos Aumentos de limite naquele vídeo eu coloquei muitos, mas muitos mesmo comentários de muita gente aqui Do canal que falou que ganhou aumento de limite do cartão de crédito trigg você vai ver que tem Muita gente que comentou que recebeu aumento de limite deles e agora pessoal não é diferente agora Os aumentos continuam como eu falei já naquele vídeo o cartão de crédito trigg realmente voltou a liberar Aumentos de limite então pessoal é o seguinte o cartão segue aí firme e forte aumentando o limite da Galera eu também sou cliente porém eu sou um cliente que não estou utilizando tanto assim como era antes o Cartão entretanto eu voltei a pouco tempo a utilizar esse cartão de crédito não sei se daqui mais uns dois Ou três meses eu também seja uma dessas pessoas que vai ganhar esse aumento de limite porque que eu estou Dizendo isso porque eu já tenho esse cartão com limite muito bom já sou cliente dessa instituição a mais De dois anos entretanto já faz um bom tempo aí que eu vinha com ele parado praticamente que comprando Só o básico para não cancelar esse cartão voltei a utilizar ele agora há pouco tempo tem menos de um Mês que eu voltei a utilizar ele novamente como era antes entre aspas aí né porque antes eu utilizava Ele praticamente como cartão de crédito principal e agora foi que eu voltei a utilizar ele ainda não é Como principal porque meu principal cartão até porque tem muitas coisas já cadastradas lá em débito no Cartão de crédito do Banco C6 Bank aí eu estou fazendo aí um paralelo entre o cartão de crédito Banco C6 Bank e o Cartão de crédito Tril no entanto pessoal como vocês podem conferir são muitos aumentos e você é um daqueles Clientes que entrou aí na instituição cartão de crédito Tril achando que vai ganhar baita aumento de Limite de mais 800 de mais 900 ou de mais 1000 2000 acima do limite que você já tinha como aumento de Limite sempre te desapontar porque não vai ser assim o normal desse cartão pelo menos nesses aumentos que vem Limite sendo liberado pelo que eu pude notar são mais 200 mais 500 mais 600 ou em alguns casos dependendo Do valor do limite que o cliente tem segundo eles eles falam que chega a dobrar o limite entretanto as Pessoas que eu vi dizendo que dobrou o limite o limite não era tão alto era um limite consideravelmente baixo E por esse motivo acredito que foi mais fácil para instituição dobrar o limite comenta aqui abaixo vamos conversar a Com esse respeito se você não é inscrito no canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade Cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei Para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou.